Oi, eu sou Silvia Souza do grupo de Pedacinhos Patchwork e ensino Patchworks em aulas virtuais no Facebook. Eu vou mostrar para vocês hoje mais uma aula de Quilt. É uma sequência de aula de Quilt que eu estou ensinando para minhas alunas do grupo de Pedacinhos. Essa aula de Quilt, especialmente, ela vai ser ensinada como orientação para as alunas que estão fazendo a colcha de pedacinhos no nosso grupo, com aulas virtuais. A gente já fez quatro exercícios de Quilt e esse vai ser o quinto. Se você desejar fazer essa colcha junto comigo em aulas virtuais no Facebook, é só acessar a minha página de pedacinhos que lá você tem informações. Então, vamos começar. Nós vamos precisar de quarenta centímetros de tecido, manta e forro. Eu usei algodão cru. Como é um exercício de treino para as alunas da colcha, não é para usar o tecido da colcha, é para usar outro tecido. Aqui a minha opção de fazer todos os blocos no algodão cru, né? Quarenta centímetros esse quadrado. Você vai precisar riscar todo esse quadrado. Então, você vai riscar ele com essas canetas ou que se apagam com água ou canetas que se apagam com ferro. Eu vou usar caneta que se apaga com ferro. Então, vocês vão fazer uma moldura de um centímetro, dois centímetros, em todo ao redor do seu bloco. Certo? Aqui eu vou marcando os dois centímetros. Por que dois centímetros? Porque depois nós ainda vamos refilar esse bloco. E também, para que o quilte, na hora de a gente costurar e cortar, ele não se perca na hora de refilar. Certo? Pronto. Coloquei a moldura no meu bloco, no meu quadrado, de dois centímetros. E vou fazer uns riscos de cinco em cinco centímetros. Estou arriscando o meu quadrado, de cinco em cinco centímetros. Aqui, para vocês verem melhor. Quem não tiver essas canetas que se apagam com calor, pode usar giz de alfaiate. Não tem problema que eles vão apagar. Certo? Risco na vertical e também na horizontal. Riscando. Fazendo um esquadro em todo o nosso quadrado de treino, de exercício para quilte. Esse é um quilte bem simples e o resultado dele, ele é muito bonito. Pronto. Todo riscado. Então, nós vamos começar o nosso quilte. Eu vou desenhar a primeira linha, a primeira linha de quilte, para vocês verem como é que vai ser o exercício que a gente vai fazer. Vamos fazer em cada quadrado como se fosse meia lua. Ó, você vai com o seu pé de máquina, fazer isso aqui e vai seguido até o fim. Depois de desenhada, a gente vai passar para a máquina. Preparamos a nossa máquina. Coloquei o nosso pedal de quilte. Eu estou colocando aqui uma linha escura, no caso aqui marrom. Porque essa é a sugestão de as meninas usarem no exercício, né? Dá três pontinhos no começo, segura a linha e começa, olha, fazendo como se fosse meia lua ou meio círculo. Então, você vai seguir toda essa linha riscada. Chegou aqui no último quadradinho, vira o seu pano e volta. Se encontrando sempre na costura da primeira linha que você fez. Ó. Chegou aqui, você vai fazer agora assim. Certo? Para ele chegar na outra linha. Chegou e vai voltar. Chegou aqui. 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 voltou seguindo para a próxima mesma coisa vamos lá Chegou na última, agora a gente vai fazer todinho ao contrário. Vocês vão notar que depois de pronto, vai parecer que a gente fez umas flores com as pétalas pontudas. Eu vou fazer toda essa parte em pé e volto já. Estou na última linha, continuando para vocês verem melhor. Aqui, depois de várias vezes, a prática já está bem melhor. Vou voltando, tentando no mesmo risco da que eu já fiz. E agora eu vou fazer o contrário. Indo e voltando. Vocês vão observar isso. Se encontrando, olha, como se aqui fosse o miolozinho da nossa flor. Este exercício, menina, nós vamos fazer em todos os quadradinhos da nossa coxa. Por isso que é importante que você treine. Ok? Agora eu vou subindo. Aqui você pode virar o seu tecido, se achar melhor, em vez de subir, você descer. Se eu não quiser dar o remate, aqui eu venho procurando fazer em cima da minha primeira risca e sigo. Sigo. Sigo descendo, encontrando o miolinho. Vou te dobrar aqui o pano, que é para não fazer volume aqui. Porque o volume, às vezes, atrapalha na hora do queijo. E vou subindo. Sempre meio círculo. Esse quilte, ele fica lindo quando a gente faz em quadradinhos tipo nanny patch. Que é o que nós vamos fazer no centro da nossa coxa. Pode virar. Quilte é só treino. Quanto mais você treine, mais liberdade e mais coordenação motora você adquire. Não adianta você fazer cursos de quilte se você não tem coragem e não treine. Minhas primeiras coxas eu fazia quilte reto. Porque eu não tinha coragem de quilte. Vamos lá. A posição do seu quadrado é você que vai dizer a melhor forma que você encontra para seguir com a sua costura. Terminou. Três pontinhos no mesmo lugar. Corta a linha. Pronto, olha. Pronto o nosso quilte. A gente vai fazer ele em linha de cor contraste com o nosso tecido. Viu, meninas? Não é para fazer de linha clara, porque isso aqui é treino. Primeiro, a linha escura vai permitir você ver o caminho que você está seguindo. Uma linha contrária do seu tecido. Isso aqui depois a gente passa o ferro, ele sai e olha o efeito como é bonito. Né? Fica muito lindo. Vou mostrar para vocês aqui essa peça que foi feita com a linha da mesma cor. É o mesmo quilte. Eu fiz do mesmo jeito. Eu marquei os quadradinhos. Olha como fica lindo. Dá para ver bem, Daniela. Aí, ó. Fica lindo. Então, essa aqui, meninas da aula da coxa de pedacinhos, é a nossa quinta aula, que vai ser junta com a décima segunda aula. Viu? Pronto, meninas. Depois de a gente ter feito o nosso quilte, somente as meninas da turma da coxa, elas vão refilar esse bloco para 38 por 38, igualmente aos outros blocos de treino de quilte. Esse quilte, além de ser um quilte ensinado para a aula da coxa, que a gente vai fazer, você pode fazer ele marcando esses quadradinhos do mesmo jeito em qualquer peça que você quiser. Conjunto de mesa, jogo americano, treino de mesa, bolsa, mala, como eu fiz. Eu fiz exatamente nessa mala como eu fiz aqui. Eu risquei os quadradinhos de 5 centímetros e fiz do mesmo jeito. Você pode fazer do mesmo jeito, como eu ensinei, independente de estar fazendo a coxa ou não, você pode fazer em qualquer um dos seus trabalhos. Espero que você tenha gostado. Eu sou Silvia Souza e essa é mais uma aula de quilte livre do grupo de pedacinhos Pet World. Beijinhos! 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 Obrigado.